Sem a palestra Preparo pra dar uma pescada boa Saímos portando água Na minha velha caloa A graça avistei de longe Ai, ai, chega perto ela voa Fui descendo o rio abaixo Limando minha camô Eu entrei numa vazante Fui sair em outra lagoa É o revanço do rio Pardo Ai, ai, aonde os gritaram a moa Chegou a hora, hein? Prepare! Pra pegar peixe no vão Dá trabalho, a gente soa Eu jogo timbo na água Com isso, peixe a rodoa Jogo a rede e dou o grito Ai, ai, os dourado amortou O rio tava enchendo muito Tava cobrindo a taboa Acompanhei, amarei Encostei minha canoa Cada rimada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa E que Mais o iaii foi bom, não? Outra é conhecida também É Quem não conhece o Estes do Jeca? Todo mundo conhece, não conhece? Ah, não? Não, aí é o pinho Ah, tá certo Ai, desculpa, foi engraçado Obrigada.